Olá, noite de segunda-feira e a gente começa mais um plano de jogo. Vamos aos destaques do esporte de hoje. Reta final. Inter e Novo Hamburgo vencem nas penalidades e vão decidir Gauchão 2017. A CBF derrota Atlântico na abertura da Liga Gaúcha de Futsal. Artes Marciais. Projeto leva ensinamentos do Rapkidô a comunidades carentes. Ecoterapia. Centro de Reabilitação usa técnicas de equitação para curar e garimpar futuros atletas. O caminho da força e da união interior. Esse é o conceito do Rapkidô, uma arte marcial que vem mudando a vida de várias crianças aqui na capital com um projeto social desenvolvido no SETI, o Centro Esportivo, o SETI de treinamento do Estado. A gente vai ver agora uma matéria que mostra como é que essas crianças estão se despertando e se descobrindo com mais uma modalidade esportiva. Depois da classificação no Campeonato Gaúcho de Rapkidô realizado na cidade de Quaraí, os 20 atletas do Centro Estadual de Treinamento Esportivo se preparam com afinco, treinando diariamente para o Grand Prix Nacional de Rapkidô em Pernambuco. Não poderia ser diferente. Trata-se de uma competição importante promovida pela Confederação Brasileira de Rapkidô que contará para o ranking nacional. Agora é treino, treino, focar para o Grand Prix, que é uma das seletivas para o Sul-Americano. Na verdade, nós temos três seletivas, que é o Grand Prix, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Soma-se o ranking e aí os atletas classificam para o Sul-Americano no mês de outubro no Paraguai. E pontos para eventos dentro e fora do país. Matheus vai competir pela primeira vez e sabe o que representa obter uma boa classificação no Grand Prix. É um campeonato bem importante e classificativo para os campeonatos fora do país. E é um campeonato que eu estou esperando há bastante tempo já. É um campeonato bem importante. Você está te preparando para isso? Como é que você espera a sua atuação lá no dia? Eu estou me preparando bastante. É bastante treino, treino intensivo. Estou voltando de uma lesão, mas já estou me recuperando, já dei. Então estou me preparando bastante. Espero que no dia tenha bons resultados. Eduarda, com 16 anos, está confiante. Depois de eu conseguir esperar uma lesão que eu estava tendo nas costas, eu acho que minha preparação está muito boa, porque agora com o Bolsa Atleta eu estou conseguindo vir treinar todos os dias. E a gente tem um ótimo preparador físico e técnico. Matheus, Eduarda e os demais integrantes da equipe gaúcha são hoje um estímulo, um exemplo para os 200 jovens que hoje participam do projeto Rápido Educar. E agora a gente fala de um outro projeto social que também está mudando a vida de crianças na Vila Malvina, na região sul aqui de Porto Alegre. Através do Slackline, ou seja, sobre um elástico, eles estão aí driblando as dificuldades e projetando um futuro melhor. O esporte é praticado por essa agorizada através de um projeto social na Vila Malvina, em Porto Alegre. Olha só o que Luiz Henrique sabe fazer. O que eu gostei mesmo foi da adrenalina. A adrenalina que a gente sente quando a gente pula na fita, e isso é muito legal. Vários butt, manobras muito difíceis que a gente pretende conquistar. A falta de estrutura do local, onde colchões velhos são utilizados para amortecer a queda, não interfere na dedicação e no sonho desses jovens. Eu pretendo me tornar um atleta. É um sonho próprio, assim. Tentar evoluir, conhecer mais lugares e melhor, né? Melhorar de vida. As gurias também não ficam de fora. Elas ainda estão na fase inicial. Para a Jennifer, de 13 anos, mais do que um esporte, o Slackline representa um aprendizado além da sala de aula. A gente aprende mais aqui, entendeu? E, tipo, na escola a gente pode encher a página de caderno, mas não é a mesma coisa. Não se compara com os professores. Mas o que parece ser uma brincadeira, na verdade, exige muito do corpo e da mente. Gerson, um dos idealizadores do projeto, explica o que é preciso para se sair bem sobre o elástico. De início, muito equilíbrio, bastante concentração, consciência corporal, muita vontade, muita persistência, porque é um esporte que requer muita energia, entende? E tempo, porque tem que praticar para adquirir o equilíbrio, a concentração. Didi e Gerson, eu nunca pratiquei Slackline. Será que depois de adulto eu tenho chance de aprender? Sim, acredito que sim. Tem que tentar, mas acredito que sim. E se eu quiser, assim, ensaiar alguns passinhos aqui em cima do elástico, tu me ajuda? Ajuda. Vamos embora agora. Então tá, vamos lá. Bora lá. Isso aí, te concentra. Mantenha o olhar para frente, não para baixo. Olha. Isso, nunca para baixo, sempre para frente com ponto fixo. Sempre para frente com ponto fixo. Tem que ter um pouquinho de força também, né? Mais equilíbrio. Pode soltar mais o corpo. Relaxar mais. Agora não mata a mão na pista aí. Isso aí, equilíbrio, concentração e consciência corporal. Equilíbrio, concentração e consciência corporal. Então tá. Gente, gostei da experiência, mas eu acho que é melhor eu vir aqui num outro momento, sem o microfone, para poder aprender melhor. Muito obrigada de qualquer jeito. Vamos aí. As aulas de Slackline acontecem no quintal do Instituto Cultural Esportivo e Assistencial Vila Malvina há quatro anos. Um espaço bastante precário, também oferece aulas de música, informática e técnicas de padaria. Mas a falta de recursos está prejudicando o projeto, que hoje atende cerca de 30 jovens. A gente se mantém com doações, brechós, pedindo para parceiros, amigos, quem pode estar doando para nós a matéria-prima da padaria, que se torna o próprio lanche deles de tarde, que é farinha, azeite, ovos. Para a informática, computadores que estejam funcionando, computadores bons para a gente continuar o projeto informática também, a gente tem doações de máquinas, de computadores. E é mais ou menos assim, a gente tem uma carta de captação de um projeto chamado ProSport, que é onde a empresa pode doar o dinheiro através do incentivo fiscal, que é a maneira que a gente também pode conseguir a doação de uma verba para o projeto. Além de consciência corporal, aqui a galera também aprende consciência social. E através do rap, a galera manda o recado. Então se liga, eu vou mandar, pode ir para, eu vou falar, eu vou chegando nessa aqui, hoje eu vim para me inspirar, eu estou falando, pode ir para, esse é o meu freestyle, eu fecho com essa aqui, isso é Slackline. Parece brincadeira, mas não é fácil driblar naquele elástico ali não, viu? Mas vamos falar agora de futebol. Com 10 jogadores em campo e sem goleiro, o titular nem reserva por lesão, o Inter promove o atleta de base, que segura o Caxias pegando pênaltis no tempo regulamentar e nas cobranças individuais. Em Caxias, Inter levava a vantagem de se classificar com empate. Na sequência, Júlio César, por trás da zaga, aparece para cabecear no canto e fazer 1 a 0 Caxias. No segundo tempo, Ortiz perde a bola na saída de jogo e comete pênalti em Marlon. Na confusão, Brenner é expulso. Gilmar bate e quem brilha é o jovem goleiro colorado que salta no canto direito para fazer a defesa. A decisão foi para as cobranças de pênaltis e, de novo ele, Kehler, defende a cobrança de Marlon e Diego converte a última cobrança e coloca o Inter na final do gauchão. Outra vaga foi decidida entre o Grêmio e o Novo Hamburgo, que voltaram a empatar em 1 a 1, desta vez no Vale dos Sinos. Nas cobranças de pênaltis, o time porto-alegrense levou a pior e vai para seis anos sem título no gauchão. Grêmio e Novo Hamburgo decidiram a outra vaga final. Pedro Rocha rouba a bola e entrega para Lucas Barrios, que chuta forte no canto direito do goleiro Matheus. Grêmio 1 a 0. Aos 28 minutos, foi a vez do Novo Hamburgo marcar. Depois do escanteio, o zagueiro Júlio Santos sobe livre e deixa tudo igual. A decisão vai para os pênaltis. Até que Kahneman erra e Amaral leva o Noé à vitória. Inter e Novo Hamburgo decidem o Campeonato Gaúcho 2017. A partir do próximo domingo, dia 30, às 4 da tarde, no Beira Rio. O jogo de votos está marcado para o dia 7 de maio, também às 4 da tarde, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E agora a gente vai conversar sobre um assunto que não envolve futebol, mas que também faz a diferença. É ecoterapia. Tudo bem? Eu estou conversando aqui com a Silvia Schaeffer, que faz parte de um projeto muito interessante na Sociedade Hípica Porto Alegrense. Tu és também psicóloga, né? Isso. Que é Cavalo Amigo. Cavalo Amigo. Primeiro, eu queria que tu explicasse, Silvia, o que é a ecoterapia? Bom, a ecoterapia é onde tu utiliza o cavalo dentro de uma abordagem terapêutica. Então, há muito tempo, se viu que o cavalo tinha uma influência importante e resultava em questões benéficas no tratamento. Então, olha, as imagens estão bem legais assim, né? Sim. A criança desenvolve muito mais rapidamente do que no consultório. O que a gente vai conseguir no consultório em seis meses, né? Em um mês, dois meses, os resultados são incríveis. Silvia, você tem a ideia, né? De que a ecoterapia é voltada para crianças, principalmente com necessidades especiais. É uma das funções da ecoterapia, mas ela tem outras vertentes. É isso? A ecoterapia é para todas as idades. A gente também trabalha em questões de recuperação, pessoas que sofreram acidentes, Alzheimer, né? Mas a ecoterapia, ela ficou muito conhecida realmente como só para crianças com necessidades especiais. Mas a gente atende crianças com problemas escolares, né? Hoje a gente atende 30 crianças da SMED, né? Que estão com problemas escolares, né? Algumas com autismo, né? Então, assim, é muito amplo porque o cavalo é extremamente terapêutico para qualquer idade. E na prática, como é que funciona essa ligação, né? Do cavalo e aquela pessoa que está ali montada? Como é que essa conexão se dá e causa esses efeitos tão interessantes? Isso. O cavalo é incrível, né? O cavalo tem personalidade. Cada cavalo tem a sua personalidade. Claro que a gente vai escolher cavalos mais carinhosos, né? Que gostam de crianças. Os cavalos procuram as crianças nos atendimentos, né? E depois disso, depois desse contato, desse primeiro contato, desse namoro, né? Sim. A criança vai usufruir, então, do movimento do cavalo, que é o que é realmente curativo, né? O movimento tridimensional do cavalo trabalha a parte neurológica das crianças. Tanto a parte emocional e a parte emocional também. Então, não é místico, não é fantástico, não é milagre, né? O cavalo é incrível, mas ele é realmente, ele foi reconhecido, a ecoterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, então, é uma coisa muito séria. O que a gente tem que cuidar muito com a ecoterapia, que é uma das grandes preocupações, né? E é a minha bandeira que eu levanto, é que a ecoterapia tem que ser num local adequado, com cavalos adequados, com profissionais adequados. Ou da área da saúde, ou da área da educação, né? Que, se não, pião, distância, estava tudo bem, porque monta no cavalo. Mas não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Então, o cavalo vai mais dois ou três terapeutas acompanhando e fazendo os pequenos ajustes em cima do cavalo. E isso é que vai dando... É que faz a diferença. Exatamente. Silvia, e um contato para quem quiser mais informações desse espaço, esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido na Sociedade Ípica? Pode procurar o cavaloamigo.com.br, o nosso site. Tem um telefone ali na tela também, 3343-4793, é isso? Isso mesmo. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Clarissa. O plano de jogo acaba aqui e eu volto logo mais às 21 horas no TVA Esportes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho